E aí, jovens firmeza! Tá, começando aqui mais um de Shidon Battlemage, esse aqui é de Hunt, acho que eu não fiz nenhum No último capítulo eu falei que eu não sabia quantos portais que eram, ao certo É, porque no Zaki Menti fica assim, ah, portal de caça, tem 7, fica marcado que eu tenho que fazer 7 deles Não sei se eu tenho que repetir 7 vezes ou vai aparecer mais portais, eu tô com uma bela de uma impressão Que vai aparecer mais 7 portais depois que eu terminar esse set Ah, tem caça aí Você já conhece Tchau 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 Fila! Vou ter que caçar o cuto Caramba, o Magento tava matando esse. Acho que isso aqui é mais forte que os normais, hein? Sei lá. Tô dando um voto, essa impressão minha. Tô dando um voto. Tô dando um voto. Tô dando um voto. Tô dando um voto. Tchau. 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 Rápido, hein? Tchau. 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 O que é isso? Muito dano, cara É dano demais Ah, levantei todos, nem vi Nossa, esse combo aqui é o melhor, tira muito dano, cara É isso aí, pessoal Como eu falei Ia ser só um portal por capítulo Então, mesmo que esse aqui for rápido Eu vou encerrar por aqui, tá? É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se curtiu o vídeo, por favor, dá aquele like que eu favorito Se curtiu o vídeo e não está inscrito no canal Se inscreva, curta a nossa página no Facebook Nos sigam no Twitter Até mais, valeu e abraço